Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Detalhismo Nesse vídeo quero apresentar para vocês um comparativo e algumas dicas entre tamanhos de EDCs Seja ele kit EDC, um kit sobrevivência básico, um kit ferramenta Um kit para os meus socorros, que eu estou querendo configurar um bacana para mim, mas nunca consigo E também kits como esse daqui, isso aqui não é um kit, isso aqui seria meu EDC diário Que são os itens aí que eu carrego comigo no meu dia a dia Bom pessoal, primeiro de tudo, quero apresentar para vocês O que é mais ou menos, bem grosseiramente, o que é o EDC EDC são itens que você carrega com você diariamente Para suprir suas necessidades diárias ou talvez alguma emergência Você ter junto a você alguma ferramenta que te facilite Então assim, pode se aplicar para a maioria dos casos aí Diferentemente de uma pessoa para a outra O EDC que serve para mim não vai servir para você que está assistindo o vídeo Mas a graça do negócio é a gente tirar ideias Pensar em assistir vídeos de pessoas, tirar ideias No Pinterest a gente tem também aqui no canal Eu vou deixando por lá várias dicas, ideias, fotos Que de certa forma vão ilustrar kits de EDC que a gente pode tirar ideias Falar, poxa vida, meu canivete está muito limitado Eu acho que eu preciso ter um canivete maior, com mais funções Então, nesses casos a gente consegue, tendo modelos Ter ideias novas e conseguir aplicabilidade para a nossa condição Para as nossas necessidades, para o nosso dia a dia Tem muita definição de EDC Então, essa introdução que eu tentei fazer aqui É porque eu tenho colegas que já me perguntaram O que é o EDC? Geralmente pessoa leiga quando descobre a coisa Ela não conhece, ela te pergunta o que é Então, eu gosto de explicar sempre que eu vou falar sobre o assunto Tem outras definições Tem, enfim, inúmeras opiniões também sobre EDC Então, basicamente O que eu queria trazer aqui para esse vídeo hoje São alguns assuntos Sobre vantagens e desvantagens Que você tenha no EDC Bom, pensando no EDC que você leva todo dia com você Que no caso, eu aqui levo canivete Pode ser esse Ou não necessariamente multitoo Mas eu gosto de ter um canivete comigo Quando eu estou de mochila sempre vai Um canivete multitoo e um kit em lata de bala Que tem alguns itens também Meu chaveiro Isso aqui é uma coisa versátil também Que eu quero trazer um vídeo para vocês Falando algumas vantagens de ter um cortador de unha Isso aqui está para exemplificar o meu celular Que está gravando A carteira E mais um porta cartões aqui que eu utilizo diariamente Então Pessoal Quando eu saio de casa Basicamente eu levo isso aqui no bolso E a chave Espalhado nos bolsos Bom Dito isso Tem pessoas que vão levar Ou no bolso Ou na mochila Algum outro tipo De suprimento No caso Se for pensar Grosso modo A mochila toda Tem coisa que a gente usa no dia a dia Então tudo isso Também seria um EDC Mas Eu desenvolvi aqui Eu fiz um kit EDC Mini Micro kit EDC Aqui dentro deve dar para ver Tem linha Tem uma série de coisas Que isso aqui cabe no bolso Nem se nota É super leve E tem um monte de tranqueiro Que pode facilitar a vida Tá Então É Eu gosto de ter Principalmente quando eu vou sair de casa Sem mochila Sem nada Então É leve Tá Precisou Tá na mão Bom É Além desse kit Em bala Em Caixinha aqui de bala De tic tac Tá É Eu Tenho também Configurado esse outro kit Tá Que é uma lata de bala Aqui Né E aqui também Nessa capa De Pano de jeans Né Eu coloquei Essa cola plástica Papel toalha Tá Tem uns ganchos Aqui Se eu quiser prender Em algum lugar Tá Dá para fazer uma corda Dá para colocar uma caneta Aqui Ou até um canivete pequeno Ainda dá para Pra 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 fixar aqui Nessas Nessas abas de elástico Tá Então Ele já é um pouco mais pesado Tá Mas Não é tão Tão pesado assim Né E por último Tá Eu trouxe para exemplificar Né É Um estojo Tá Que eu transformei aqui Em um kit também Tá Então eu levo aqui Várias Peças Tá Que eu fui comprando É Tem tesoura Tem caixa de fósforo Tem caneta de marcar CD Tem papel Tem uma infinidade de coisas Fita isolante Que eu posso usar Por exemplo Se eu for na casa de alguém Para consertar alguma coisa Eu posso levar esse kit Tá É Ainda aqui eu tenho um vídeo Que ainda aqui junto eu coloco É Ou levo esse outro kit Ou levo Uma caixinha de ferramentas também Sempre Modularizando E integrando mais partes nele Caso for necessário Tá Então assim É Isso posto Eu quero Iniciar agora O que eu ia Conversar com vocês Nesse vídeo Né Que é O peso E o custo Do EDC Como desvantagens Tá Vamos dizer assim O peso Né Quanto mais Opções você quer ter No seu kit Tá Você tem um kit Mais pesado Um kit Com menos opções Mais leve Um kit com menos opções Mais leve ainda Certo Deixa eu pôr aqui assim Pronto Assim vocês acham que conseguem enxergar É É bom Então assim Isso aí Tá atrelado com o custo Vamos dizer Né Você quer ter Uma caixa de ferramenta barata Você leva um monte de ferramenta Tá Você quer ter uma caixa de ferramenta Como um Victorinox Você paga um pouco mais Desembolsa um pouco mais E tem uma caixa de ferramenta compacta Né Então Grosso modo Isso vai valer Pra uma Pra 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 maioria dos casos Né Com relação ao EDC Tá Quanto mais leve E mais compacto Né Tende a encarecer Aí É O custo Do seu EDC Né Bom Como desvantagens Então Peso e custo É Ainda Dando uma opinião minha Aqui no meio do caminho Né Eu sou a favor De ter um EDC Leve Tá Então Quanto mais leve For o seu EDC Tá Eu Prefiro Né Então no caso É Se eu puder ter uma carteira fina Tá Com o máximo de itens possível Eu prefiro Tá Se eu puder ter Um chaveiro leve Eu prefiro Tá Só que com as funções Que eu necessito também Né Então É Essa é a minha opinião Tá Ter o máximo De ferramentas No mínimo De espaço E de peso Tá As vantagens De ter um EDC Obviamente É Você vai ter Mais É Facilidade Em lidar com as situações Tá Tendo um kit Grande Um kit Que te Um kit Que te Que te atenda De uma forma mais fácil Tá Vai depender também Da Da frequência De uso Tá Enfim Cada um vai configurar Pra ele O tipo de É De EDC Que melhor Ele atende Né Que melhor Ele atende É Um outro tipo Aqui de EDC Tá Seria um kit Né No caso Que seria o kit De primeiros socorros Tá Eu que Tô Tô afim De montar um É Só que Assim Eu quero uma coisa Básica Vamos dizer Né E que seja É Funcional Tá Então que atenda Uma necessidade Tá No caso De ter Uma Funcionalidade Né Não Não precisa ter É Soro Antiofídico No No kit Tá Mas que tenha O mínimo necessário Pra fazer um curativo Em uma pessoa É Pra ter o mínimo De conforto Vamos dizer assim É Essa é a minha ideia Né Quero ver se eu Configuro algum kit Desse tipo Tá Bom É A facilidade Com que você vai Atender Eu já falei Né Com que vai te Atender Esse kit É Um kit Menor Aqui Tá É mais difícil De organizar Tá É mais difícil De Tirar um item Aqui de dentro É É um kit Pra emergência Mesmo Tá Se é um kit Que você vai usar Com frequência O que eu recomendo É ter um kit maior Tá Kit maior Que você vai ter Como uma Basicamente Uma caixa de ferramentas Tá E você vai ter Condições De manusear E de 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 Encontrar as coisas Por exemplo Dentro desse estojo Você encontra Alguma coisa aqui Basicamente Todas as coisas Sem precisar tirar As coisas Que estão junto Em cima Tá É Se você Precisa tirar Alguma coisa daqui Certamente você vai ter Que tirar tudo Aqui de dentro E Você Provavelmente Vai sofrer Pra colocar de volta Porque ele é Super compacto Tá Então Essa é a ideia É o propósito Desses kits Dito isso É Eu acho Que eu terminei Né Se vocês Tiverem mais dúvidas Por favor Deixem aí Nos comentários Tá É Eu queria gravar Esse vídeo E o vídeo Anterior Tá Que são os vídeos Que o pessoal Teve me perguntando Ultimamente Tá Em conversas Que eu tive Informalmente Aí no dia a dia Mesmo Tá Nem Nem aqui no canal Não foi perguntado Né Nos comentários Isso Mas eu achei Que Por ser Dúvidas Muito Muito básicas Tá Eu achei Que fosse Legal A gente A gente Expor Aqui no canal É E Dar uma Básica Dar a Básica Explicação Do que se Trata O assunto Né Isso é tudo Se quiserem Conversar É Meus contatos Estão nos vídeos Aqui do canal Tá É Podem Entra em contato Vai ser sempre Um prazer Atender Ou deixar comentários Aqui no Aqui no Aqui nos comentários Né Do canal Temos também agora Algumas redes sociais Tá A mais nova É o Twitter Tá Facebook Eu cancelei Porque o Facebook Ficou muito Ficou muito Difícil de administrar O Facebook É meio chato E eu vi Que não tava Surtindo muito Efeito Então Desistir Do Facebook Tá Ele Nesse momento Que eu tô gravando Tá ativo Mas em breve Vai ser cancelado É Temos o Pinterest É O Instagram Agora O novo Twitter E o canal de e-mail Também Pra vocês Entrarem em contato Pessoal Se você assistiu Até aqui Muito obrigado É Eu conto aí Com o seu like E por favor Que divulguem O canal Que façam Crescer Essa cultura Do EDC E das ferramentas Isso é tudo Eu acho que É importante Toda pessoa Deveria Pelo menos Ter o mínimo De noção Do que é Que se trata Tá E do como Proceder É Em algumas Situações E também É Ter em mente Ter Ferramentas Que ajudem A si mesmo Ou as pessoas Que estiverem Ao seu redor Caso haja necessidade Tá Isso é tudo Meu muito obrigado E até a próxima Tchau pessoal Tchau Tchau